Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora de uma pesquisa americana que diz que guiar carro elétrico é mais caro do que guiar carro a gasolina. A gasolina ainda é mais barata que a eletricidade. Vamos entender esse assunto? Porque esse é um dos benefícios do carro elétrico. Embora o carro em si seja mais caro, a propaganda da Tesla e de outras fabricantes de carros elétricos é que o gasto depois é menor. Mas será verdade mesmo? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por meu ovo esquerdo e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então, como está dizendo aqui, fizeram um estudo lá nos Estados Unidos com carros e caminhões a gasolina e elétricos e chegaram à conclusão de que, na média, os carros elétricos são mais caros. E eles colocam aqui que, no final das contas, o modelo Civic, os modelos mais básicos, o Chevy Bolt e o Honda Civic. A gasolina, o Honda Civic, gasta 10 dólares para rodar 160 quilômetros em gasolina. E o Chevy Bolt gasta 12 dólares e 55 para percorrer a mesma distância se for carregado em casa. O que é isso? O carro elétrico pode ser carregado em uma tomada normal na sua casa. A questão toda é o tempo que vai levar para carregar o carro. Tipicamente, o pessoal que tem carro elétrico, quando chega em casa de noite, bota o carro na garagem, bota o carregador e vai ficar a noite toda carregando para usar no dia seguinte. Se não fizer isso, não carrega. E se você não quiser carregar em casa ou não tiver uma condição de ter um carregador em casa, você pode usar essas estações de carregamento. A Tesla tem esses superchargers aqui, mas tem outras empresas que tem também. E isso funciona, na verdade, funciona em qualquer carro, em qualquer abastecedor. Não precisa ser da Tesla aqui. Aliás, recentemente, os fabricantes americanos adotaram o plug, o padrão de plug ali da Tesla. Então, todos os carros vão passar a ser fabricados agora com o mesmo padrão. Enfim, você pode recarregar aqui, mas aqui é mais caro. Aqui é mais rápido, porque dá mais energia, tem mais energia ali, mas é mais caro você abastecer aqui. Então, daria 15, 16 dólares por 160 quilômetros. Agora, no final das contas, a verdade é a seguinte. O que ele fala aqui, tem vários poréns nessa história. A verdade é, tanto o preço da eletricidade quanto o preço da gasolina flutuam o tempo todo. Então, tem horas que a gasolina está mais cara que o elétrico, tem horas que o elétrico está mais caro que a gasolina. Uma coisa que é verdade, que é até curioso isso, você sabe, os carros à gasolina, quando eles andam em estradas, quando você está a uma velocidade grande, sem parar e coisa e tal, é o momento que eles são mais econômicos. O carro à gasolina, ele sofre muito de ficar naquele anda e para de engarrafamento e coisa e tal. Com o carro elétrico, ao contrário, o carro elétrico, ele gasta mais em alta velocidade por conta do aquecimento, ele começa a demandar muita energia para manter aquela velocidade. E o ideal para o carro elétrico é justamente o anda e para dos engarrafamentos. É o momento que o carro elétrico brilha em termos de consumo. Então, é uma curiosidade isso. Então, ou seja, esse estudo aqui não quer dizer muita coisa. O que eles estão querendo aqui é refutar um ponto das empresas que vendem carro, que dizem que uma das vantagens do carro elétrico é você ter uma economia, no final das contas, que a eletricidade sai mais barato do que a gasolina. O carro em si é mais caro, então você vai gastar uma grana maior para comprar o carro, mas depois disso, o que você vai usar para abastecer ele é mais barato. Não é verdade. É mais ou menos o mesmo preço da gasolina hoje em dia. Como eu falei, pode ser maior, pode ser menor. Aqui no Brasil vai ser uma roubada. Por quê? Porque energia elétrica no Brasil é muito caro aqui. Estão falando aqui, evidentemente, tudo nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a energia elétrica é barata. Por quê? Porque você tem várias companhias competindo entre si para fornecer energia elétrica e no final das contas, o cliente final pode escolher a energia que ele quer comprar, de qual companhia ele quer comprar a energia, consegue preços muito bons lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não é assim. Aqui no Brasil se opera ainda na época, como era na época imperial, de monopólio e coisa e tal, o que é um absurdo, que não faz sentido nenhum, só ajuda essas empresas horríveis que a gente tem aqui como a Light aqui no Rio de Janeiro e tantas outras por aí. O ideal é isso, você ter empresa de distribuição não tem jeito. Para você ter um poste só na sua casa é melhor uma empresa só. Mas o que acontece? Essa empresa vende participação para outras empresas e aí você pode comprar a energia de outra empresa. O que importa é quem está fabricando a energia. Enfim, essa coisa aqui não se aplica aqui ao Brasil. Eu, sinceramente, aqui no Brasil, carro elétrico vai ser coisa de rico, porque tanto o carro elétrico é mais caro quanto a energia é mais cara também. Não tem nenhuma vantagem você ter um carro elétrico aqui. É lógico que tem a vantagem de saber que o carro não polui ali no lugar, mas no final das contas você sabe que a energia elétrica é gerada em algum lugar e a maior parte da energia elétrica ainda é gerada com queima de combustíveis fósseis. Então, em termos ambientais, não faz diferença nenhuma carros elétricos. É o que eu falo para vocês. Eu acho que carro elétrico é o futuro, mas não porque vai ter vantagem econômica ou porque é verde, nada disso. É simplesmente porque é gostoso de guiar o carro elétrico. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.